Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal O Diverso Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para a Fazenda 15 para a prova do Fazendeiro. Estão nessa prova do Fazendeiro o Cesar Black, que foi indicado pelo Fazendeiro Tomzão Chagas, a Jaqueline, que na votação pela casa empatou com a Nádia Pessoa, houve o desempate, o Fazendeiro Tomzão Chagas desempatou e colocou a Jaqueline. Aí teve a Jaqueline que puxou o Iuri da Baia e no resta 1 o Radamés sobrou e vetou o Iuri de fazer a prova do Fazendeiro, mas o poder da chama do Radamés, ele conseguiu se salvar e optou pela Nádia Pessoa, então colocou a Nádia Pessoa no lugar dele. Então, estão nessa prova do Fazendeiro o Cesar Black, a Jaqueline e a Nádia Pessoa. E aí pessoal, para quem vocês estão torcendo, quem vocês gostariam que fosse o próximo Fazendeiro ou Fazendeira da Fazenda 15? Vamos lá então, vamos ver aqui as energias para cada um deles. Vamos começar com o Cesar Black. Será que o Cesar Black vai ser mais uma vez o Fazendeiro? Vamos ver as energias para o Cesar Black nessa prova do Fazendeiro. Vamos lá então. O Cesar Black vai ser um novo Fazendeiro, vai voltar Fazendeiro, escapar da roça. O Cesar Black vai vencer a prova do Fazendeiro, escapar da roça e voltar Fazendeiro da Fazenda 15. As energias para Cesar Black, a prova do Fazendeiro. Vamos lá, aqui no Baralho Cigano, a Carta dos Peixes, a Carta do Caixão, a Carta do Navio, a Carta da Correspondência, a Carta da Estrela, a Carta da Raposa, a Carta da Chave, a Carta da Cruz e a Carta das Montanhas. Olha só pessoal, o Cesar Black até que começa bem, tem algumas finalizações aqui que talvez não sejam tão positivas, mas a Carta dos Peixes traz uma situação positiva aqui para o Cesar Black no início. Alguma questão de instabilidade aqui para o Cesar Black nessa prova, talvez ele vá bem no início, mas lá no final tem uma situação difícil. A Carta da Cruz traz alguns sacrifícios e talvez um distanciamento. A Carta da Raposa também pode trazer ele sendo surpreendido por outra pessoa nessa prova, mas no geral é uma atiragem positiva ainda para o Cesar Black. Vamos confirmar aqui no tarot, depois a gente vai ver para a Jaqueline e para a Nádia Pessoa. Vamos ver aqui no tarot. Cesar Black vai ser um novo fazendeiro, vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça e voltar do fazendeiro. Cesar Black vai vencer a prova do fazendeiro aqui no tarot, três cartas no tarot para Cesar Black. A Carta do Mundo é uma carta positiva também, pessoal. A Carta da Lua é uma carta difícil. A Carta do Julgamento é uma carta que traz dúvidas aí. Questão de escolhas, alguma situação pode trazer um prejuízo para o Cesar Black, tá? No tarot mostra também como mostra no Baralho Cigano, começando bem com a Carta do Mundo, uma finalização que pode ser positiva, mas tem algumas dúvidas aí, né? Isso pode atrapalhar o Cesar Black nessa prova. Então, a Carta da Lua, em seguranças, em decisões. E a Carta do Julgamento também, talvez, vai ter aquela questão de dúvidas em escolha. Se essa prova for de escolha, alguma situação assim, pode trazer um prejuízo para o Cesar Black. Algumas finalizações que talvez não sejam tão positivas assim, que tragam para o Cesar Black uma demora. E essa demora pode trazer um prejuízo. Então, a Carta da Estrela também é uma carta positiva, mas tem a Carta da Raposa ao lado, né? Isso pode trazer uma situação de ser surpreendido de alguma forma aí o Cesar Black. Então, finalizando com a Carta da Cruz e a Carta das Montanhas, eu vejo um pouco mais difícil aqui para o Cesar Black, tá? A gente vai ver para a Jaqueline e para a Naja Pessoa, mas finalizando com a Carta das Montanhas, pode ser o distanciamento, né? Dessa questão de vencer a prova do fazendeiro. Vamos para a Jaqueline, então? Vamos lá? Bom, pessoal, então, agora para a Jaqueline na prova do fazendeiro, a Fazenda 15. A Jaqueline vai voltar fazendeira, a Jaqueline vai vencer a prova do fazendeiro, voltar fazendeira. As energias para a Jaqueline na prova do fazendeiro. Jaqueline vai vencer a prova do fazendeiro, escapar da roça e voltar fazendeira. Vamos ver aqui as energias para a Jaqueline na prova do fazendeiro. A Jaqueline vai vencer a prova do fazendeiro. Vamos ver aqui as energias para a Jaqueline na prova do Fazendeiro, a Fazenda 15 Começando com a carta do Cavaleiro, a carta da Âncora, a carta da Escolha, a carta do Homem, a carta do Sol A carta das Montanhas, a carta da Estrela, a carta do Coração e a carta da Mulher Olha só pessoal, bem positivo aqui para a Jaqueline, principalmente na última linha A partir da carta do Sol também, tem até a questão de um distanciamento que pode ser aqui ao contrário Pode trazer um distanciamento, talvez do segundo colocado, uma questão assim Porque a carta do Homem também traz movimentação aqui Começando já rapidamente, o Cavaleiro trazendo notícias favoráveis No início pode ser um pouco mais complicado A carta da Âncora pode mostrar uma estagnação, mas também pode mostrar uma fixação para a Jaqueline lá no início Ela pode ter uma dificuldade no início, mas também pode se estabilizar bem no início aí Talvez algumas escolhas que ela faça tragam mais prosperidade para ela nessa prova Então tem a carta da Estrela, a carta do Coração e a carta da Mulher representando aqui a Jaqueline Então é uma tiragem bem positiva para a Jaqueline Vamos ver aqui no tarot, três cartas no tarot para a Jaqueline A Jaqueline vai vencer a prova do Fazendeiro Vai voltar Fazendeira, escapar da Roça, Fazenda 15 As energias para a Jaqueline na prova do Fazendeiro A Jaqueline vai voltar Fazendeira Vamos ver aqui para a Jaqueline Prova do Fazendeiro, a carta do Sol A carta do Papa e a carta do Mago Olha só pessoal, cartas bem positivas O controle emocional, principalmente o controle emocional aqui com a carta do Papa Ao lado da carta do Sol E a carta do Mago, tendo um bom desenvolvimento nessa prova Então ela vai ir muito bem nessa prova sim A gente vai ver para a Naja Pessoa ainda Mas tem a carta do Sol no tarot e também tem a carta do Sol no baralho cigano E ela centraliza A carta da Montanha aqui pessoal Depois da carta do Sol e antes da carta da Estrela Pode trazer uma questão de que ela pode ter um distanciamento dessa prova Pode ter uma vantagem nessa prova do Fazendeiro Devido a algumas escolhas que ela faça Tem a questão da Estagnação Pode ter uma Estagnação com a carta da Âncora Mas ela vai fazer escolhas que tragam para ela possibilidade de vencer a prova Então finalizando muito bem aqui com a carta do Coração e a carta da Mulher Então chances aqui para a Jaqueline voltar Fazendeira mais uma vez Vamos lá então para a Naja Pessoa Vamos lá Bom pessoal, então agora para a Naja Pessoa A Naja Pessoa vai voltar Fazendeira Vai vencer a prova do Fazendeiro Escapar Caiu a carta dos pássaros já aqui para a Naja Rapidamente A Naja Pessoa vai vencer a prova do Fazendeiro Escapar da Roça e voltar Fazendeira Fazenda 15 As energias para a Naja Pessoa Prova do Fazendeiro A Naja Pessoa vai vencer a prova do Fazendeiro Opa, caiu a carta da Lua aqui para a Naja Pessoa A Naja Pessoa vai vencer a prova do Fazendeiro Vai voltar Fazendeira e escapar da Roça Vamos aqui no Baralho Cigano Continuando a carta dos pássaros A carta da Lua A carta da Foice A carta do Jardim A carta do Cão A carta dos trevos A carta do livro A carta dos peixes E a carta da cruz Olha só pessoal A Naja Pessoa vai bem também nessa prova Ela vai muito bem nessa prova também A carta dos pássaros Já começa uma questão ali de algumas escolhas A questão da comunicação Se for uma prova que exige muito da atenção Da comunicação Vejo favorável para ela A carta da Lua já traz uma estabilidade emocional Já traz algumas dificuldades Algumas dúvidas aí A carta da Foice também Alguns cortes necessários Tem a carta do Jardim Que é uma carta positiva Acreditando nela Indo muito bem nessa prova Mas tendo sacrifícios Sacrifícios e dificuldades A carta dos trevos Questões de sorte Se for a prova de sorte Mais uma vantagem para a Naja Está bem equilibrado Que entre a Naja e a Jaqueline A carta dos livros Trazendo essa questão de aprendizado Então a prova aí Se for de habilidades Alguma questão assim Pode trazer para ela Para a Naja Pessoa Uma possibilidade Vamos ver aqui no tarot Três cartas no tarot Para a Naja Pessoa No tarot para a Jaqueline Foi bem melhor a tiragem Vamos ver aqui para a Naja Pessoa Naja Pessoa Vai voltar fazendeira Vai escapar da roça A Fazenda 15 A Naja Pessoa Vai vencer a prova do fazendeiro A Naja Pessoa Vai voltar fazendeira Vamos lá Aqui no tarot Três cartas no tarot Para a Naja Pessoa Olha a carta da lua A carta da morte E a carta do sol Bom pessoal Finaliza com a carta do sol É uma carta positiva Mas tem duas questões aqui A carta da lua No baralho cigano E no tarot Diferente para a Jaqueline Que a carta do sol Aparece nas duas cartas Aqui né No baralho cigano No tarot A carta do sol Também me aparece Que para a Naja Pessoa Significa que a Naja Pessoa Vai bem também Nessa prova Com prova aqui Mas ela não vai ficar Digamos em primeiro lugar Talvez ela fique em segundo lugar A carta da morte Traz essa questão De finalização Para a Naja Pessoa Então não vejo Que seja uma finalização positiva No baralho cigano Até aquela questão De se for uma questão De comunicação Alguma questão De respostas De atenção Ela também tem Uma certa vantagem Mas ao mesmo tempo Tem aquela questão De dúvidas Muito forte Com as duas versões Com as duas cartas Da carta da lua E a carta da foice Que é um corte Alto e baixo Para a Naja Pessoa E no final A carta da cruz Que trazendo dificuldades Trazendo sacrifícios E também no tarot Mesmo finalizando Com a carta do sol Tem duas cartas difíceis Aqui A carta da morte Nem sempre é uma carta difícil Mas dependendo da carta ao lado Aqui Tem essa instabilidade De altos e baixos Para a Naja Pessoa Então no contexto geral Pessoal Respondendo a pergunta Quem vai vencer A prova do fazendeiro Escapar da roça E voltar fazendeiro Fazendeira Será a Jaqueline Tá bom pessoal Jaqueline vai vencer A prova do fazendeiro Vai voltar fazendeiro Mais uma vez A Fazenda 15 Tá bom Bom pessoal Então era isso Espero que vocês tenham gostado Dessa tiragem Pessoal Se vocês gostaram Deixe um like aqui Que ajuda muito o canal A crescer Se inscreva no canal Deixem lá nos comentários O que vocês acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal Eu agradeço muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau